13 horas, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui na nossa emissora da Fraternidade para levar até vocês o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos toda semana aqui que não sabemos tudo de doutrina espírita, portanto, se não soubermos, vamos dizer, não sei, na próxima semana a gente responde, estuda, pergunta quem sabe, busca a resposta. Estamos aqui para conversar com você dentro do nosso nível de conhecimento a respeito da doutrina espírita. E, para tanto, você pode participar conosco pelos telefones 3386-1400 e também pelo nosso WhatsApp, que é 98486-7633. Você pode perguntar, questionar, sugerir, criticar. Fique à vontade para participar conosco. Para os internautas, nós já estamos ao vivo pelo Facebook também, então é um outro canal que você pode se comunicar conosco, nas mesmas situações, perguntando, criticando, enfim. As questões ou as mensagens vindas pelo WhatsApp, eu peço sempre que sejam mensagens de texto, porque não temos como abrir mensagens de áudio aqui. E, por incrível que pareça, ainda recebemos muitas mensagens de áudio. Por isso, a gente lembra aqui toda semana, agradecendo, obviamente, as pessoas que nos mandam o áudio, mas não temos como abrir aqui para ouvir. E aí, pedimos a vocês que nos mandem mensagem de texto. E se puder se identificar de onde você está falando, de que cidade, de que país, enfim. Na semana passada, tivemos uma pessoa aqui da França participando conosco. Então, nós temos vários países participando conosco, pelo menos para saber até onde nós estamos chegando, até onde está chegando os ensinamentos da doutrina espírita. Na tarde de hoje, a nossa amiga Maria de Fátima Miranda Vasconcelos ainda não chegou. O pessoal do Facebook está olhando aqui a cadeira dela vazia aqui do meu lado. Ela ainda não chegou. Esperemos que esteja tudo bem com ela, já que ela não fez contato conosco. Mas o nosso amigo Djalma já está aqui, então, hoje fica aqui os dois coroas para conversar com vocês sobre doutrina espírita, na medida, como disse, dos nossos conhecimentos. Como ficamos com muitas perguntas das semanas anteriores, tem uma aqui que está há 15 dias aqui, porque não deu tempo de responder na semana passada. E, hoje, Djalma, o Djalma, o Djalma, diz aqui, ouvi na rádio, há algum tempo, um comentário de que Maria de Nazaré concebeu Jesus em uma relação sexual normal com José. Se assim não fosse, diz a notícia, isso seria uma derrogação da lei. E eu fiquei muito perplexo com isso, diz o Sr. Maí. O que você pode esclarecer ou comentar aqui com o Maí? Ora, Sr. Maí, nós já comentamos isso outras vezes, não foi só uma, várias vezes, a respeito desse acontecimento, dessa curiosidade que não é só do senhor. Milhares de pessoas têm essa curiosidade, né? O nome já diz Virgem Maria, mas nós temos leis divinas que regem a vida cósmica. Essas leis divinas, elas não podem ser derrogadas, não podem ser adulteradas, não podem ser modificadas, elas são rígidas, são inquestionáveis. E uma delas é a lei da reprodução. O que diz a lei da reprodução? Que os mamíferos, no caso os seres humanos e os animais, se reproduzem através do contato direto, né? O contato sexual. O contato sexual, através da sexualidade. Agora, hoje nós já temos métodos que pode sim, mas sim, através da insiminação artificial. Mas naquela época não existia. É, perfeito. Hoje há a possibilidade, com certeza existe a possibilidade de uma insiminação artificial e um filho sem que haja o contato sexual. Mas naquela época não havia. Então, para nós, a doutrina espírita, houve realmente um contato sexual da Maria com o José. E por isso é que ela se casou com ele, senão não haveria necessidade também de se casar. Se for qual homem que aceitaria viver com uma mulher o tempo que ele viveu, sem ter contato. E consta, inclusive, da Bíblia, que tiveram outros filhos. Há uma passagem bíblica e Jesus encontra com os seus familiares. Então, se ele teve outros irmãos, significa que ela poderia sim ter um contato sexual normal com o marido normalmente escolhido por ela, né? Tudo normal. Agora, algumas outras religiões acham que isso não foi possível, que houve realmente o problema da virgindade. Nós respeitamos com absoluta certeza. Agora, de acordo com a nossa doutrina, não. Nós sabemos, temos absoluta certeza de que houve o contato sexual e houve a concepção através do contato sexual. Isso aí, ô Maís, gera algumas dúvidas, algumas dificuldades de entendimento, porque nós, nós, seres humanos, deturpamos o sexo, transformamos o sexo numa coisa suja. Mas sexo é uma lei divina, é uma energia divina, é uma energia de Deus, é uma energia criadora. E não tem nada de errado, nada de pecado no ato sexual. O que há de pecado, tanto no ato sexual como em qualquer outra coisa, é fazer mau uso. Se eu estiver aqui fazendo mau uso da minha palavra, eu estou errando tanto quanto fazendo mau uso da sexualidade. Com absoluta certeza. Então, o que a gente precisa entender é, o sexo não é sujo, não é feio, não é ruim. Nós é que muitas vezes o deturpamos com as nossas doenças. Aí sim. E aí queremos uma concepção milagrosa. Mas o próprio Cristo, lá no iniciozinho do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que Kardec colocou lá como o título do capítulo. Não vim destruir a lei. O próprio Cristo disse isso. Eu não vim destruir a lei. E se ele tivesse tido uma concepção miraculosa, ele teria, com toda certeza, derrogado uma lei da genética, uma lei da reprodução. O que não faria sentido a palavra dele, então, algum tempo depois. Por isso, também concordo com o de Joma, de que essa reprodução, ou essa concepção de Jesus, foi num ato normal, naturalmente, e sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Ela não deixou de ser pura, por isso. Pelo contrário, a gravidez dela e o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso. E porque não é o sexo que torna uma pessoa impura. Jesus, quando se falou disso, a respeito da comida, ele disse, não é que entra na boca que faz o homem impuro, mas é o que sai da boca do homem. Com absoluta certeza. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? O sexo não nos torna impuros. O que nos torna impuros é o uso, o mau uso que fazemos dele. Tá bom, seu Maí? Um grande abraço para você. E a Sueli, de Cascadura, fez uma mensagem, fez uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Aliás, pelo WhatsApp? Não, desculpa. Pelo e-mail do Respondendo aos Ouvintes, arroba radiosriodejaneiro.am.br Ela pergunta aqui, como a doutrina espírita vê o discurso do Stephen Hawking? E por que a problemática da sua doença? Aí, Sueli, como o de Joma começou, vou começar essa. Hoje, a Maria de Fátima não está aqui, então nós vamos alternando aqui, nós dois. Depois eu passo a palavra para ele. Em princípio, o Stephen Hawking, um cientista famosíssimo, conhecidíssimo, respeitadíssimo, até em função das suas limitações. Ele podia ter perfeitamente vivido de uma bolsa família, uma bolsa lá do governo da Inglaterra, e ele resolveu trabalhar. Ele trabalhou até o último dia. E o que ele nos mostrou em termos de ciência, Sueli, se é o que você está pensando, pelo menos é o que eu deduzi aqui, a teoria do Big Bang, é uma teoria que até hoje não tem uma contradita. Alguém chegou e provou que ele estava errado. Então, até que alguém prove que ele esteja errado, nós vamos ter que aceitar essa teoria. como aceitamos a teoria da evolução do Charles Darwin. Porque até que alguém prove que não é assim, a teoria dele é perfeitamente rálida. Então, aceitamos isso como uma teoria. Se a ciência um dia comprovar que está errada, ok, nos dobramos a isso. Como Kardec diz lá no livro dos médiuns, o dia que a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, mude-se esse ponto do espiritismo. Eu acho que isso é de uma coragem extraordinária de Kardec. E fazemos o mesmo aqui em relação ao Hawking, respeitando todo o trabalho que ele fez, que foi magnífico. Quanto à problemática da doença dele, aí não dá para fazermos maior comentário, a não ser comentários lógicos dentro da dúvida espírita. Se ele teve essa problemática, ele tinha uma dívida a pagar, ou ele tinha uma missão muito grande para mostrar que mesmo com dificuldades físicas, mesmo paralítico, ele podia produzir, podia trabalhar. Mas isso, Sueli, é só uma dedução nossa aqui. Não estamos fazendo uma afirmação de que ele foi isso, foi aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Ou ele pode estar pagando, ou pode estar numa missão fantástica, mostrando para nós que somos ditos perfeitos, que mesmo ele sendo paralítico, ele produziu coisas que muitos perfeitos, com aspas, não conseguem produzir. Essa é a minha percepção, ou apenas a percepção da doutrina espírita. Jalma, o que você pode acrescentar aqui para a nossa amiga Sueli, lá de Cascadura? Olha, a vida, o trabalho desse companheiro chamou a atenção do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E ele não era religioso, me conto até pelo contrário, que era ateu. Imagina se esse homem fosse espiritualizado, Deus do céu. Mas talvez houvesse necessidade que ele viesse realmente sem essa parte religiosa, sem essa parte espiritual, para demonstrar que o que funciona na realidade é o comportamento, é o trabalho. Você focou muito bem, ele não se acomodou. Ele poderia ter ficado com uma boa pensão já pelo trabalho que tinha. Sinceramente, ele não se acomodou, ele avançou, ele cresceu, ele evoluiu, ele transcendeu. Transcendeu, essa é a palavra. E deu uma demonstração de que realmente nada é impossível. As pessoas podem realmente galgar postos altíssimos se tiver vontade, se tiver força, se tiver vontade, se tiver coragem. Agora, a questão da doença dele, o Valdir também focou muito bem, não há a menor dúvida que são dívidas transatas, não há a menor dúvida, ninguém sofre à toa, não há como. Não há como se admitir que Deus seja imparcial, que ele possa adotar algumas pessoas com um corpo perfeito e outras não. Umas com movimentos perfeitos e outras com particularidades de inibições. Então, ele soube superar. O importante é o trabalho que ele realizou, a luta para superar essas dificuldades que ele trouxe ao corpo físico. O corpo físico era realmente complicado, mas a mente dele, uma mente muito avançada. Brilhante. É um espírito muito, com absoluta certeza, falar até um termo um pouco churro, mas um espírito cascudo. Cascudo, bastante experimentado, com muitas experiências no campo da carne, no campo do espírito. Parabéns que esse companheiro encontre-se uma boa estadia onde ele se encontra no momento. Perfeito. O seu Juarez, lá do Engenho Novo, diz aqui, Eu tenho o hábito de dormir sem camisa e também faço as minhas preces. Gostaria de saber se ficar sem camisa na hora da prece pode ser falta de respeito. Faço prece para o meu filho, que já está desencarnado. Faço pedindo ao seu anjo da guarda para que chegue até ele. Gostaria de saber se posso fazer a prece diretamente para ele, para o filho. Vamos por parte. Esse problema do sem camisa mexe muito comigo, porque eu viajo BRT e vejo companheiros jovens entrar sem camisa. O ônibus tem ar-condicionado. Estão segurando a camisa, colocando o pescoço, em detrimento da comodidade dos outros passageiros. Aí é falta de respeito. Com absoluta certeza, é falta de respeito. E vai entrar em uma condução com o ar-condicionado, em que as pessoas estão... Então você entra sem camisa, aí encosta nas pessoas. Eu acredito que também no caso da prece, se você puder... Não é que seja proibido. O espiritismo não proíbe nada. Mas se você puder estar de camisa, é melhor. Com absoluta certeza. A respeito disso, Djalma, me lembro até de uma vez aqui, que alguém me perguntou sobre fazer o culto no lar, sem camisa. E eu disse, me lembro na época que eu respondia, quando eu recebo visitas na minha casa, eu não fico sem camisa. Exato. Eu boto uma roupa, para que é condizente com a visita, para poder receber a visita. E no dia que eu faço o meu culto, eu recebo inúmeras visitas de amigos desencarnados. Exato. Então, por que também não me trajar adequadamente para o recebimento dessas visitas? Agora, se diz muito bem. A doutrina não proíbe nada. Não é proibido se fazer prece sem camisa. O que não seria ideal, Juarez, é fazer a prece da boca para fora, sem sentimento. Ou fazer a prece e depois não viver aquilo, não vivenciar aquilo no seu dia a dia. Aí sim, seria muito pior. Mas eu também concordo com o Djalma. Na hora da prece, não custa nada botar uma camisa. Eu estou diante do meu anjo da guarda, ele está aqui do meu lado. É um espírito iluminado. Eu estou diante de amigos espirituais que estão aqui me ajudando. Então, eu pelo menos, não estou dizendo para você fazer isso, mas eu faço pensando dessa maneira. Inclusive, no ônibus também. Quer ficar sem camisa? Fique dentro da sua casa. Quando você é no ônibus, é coletivo. É um coletivo. É a mesma coisa que a pessoa está falando no celular dentro do ônibus. Eu já vi muito isso. Fala para o ônibus inteiro. Entendeu? As pessoas tomam conhecimento de todo o palavreado que é colocado ali. Então, nós precisamos... Isso chama-se ética. Nós precisamos ter ética em todas as partes. Agora, no caso aí, que não é nada contra, o Valdaneiro colocou muito bem, o pior é o que sai da boca. O pior é você não vivenciar a prece, não vivenciar o culto, mas, de qualquer forma, eu acho que não há nada demais para você colocar a camisa na hora de fazer a prece. Perfeito. O nosso amigo aqui, Maí, voltou a escrever aqui. Ô, Maí, para a gente não entrar aqui num debate e ficar em detrimento aos outros ouvintes que também fizeram perguntas, eu vou só responder aqui a sua colocação aqui para poder responder aos outros ouvintes. Ele agradece aqui pela resposta e diz, então toda a parte do Evangelho que fala do sonho de Maria com o anjo, o anjo Gabriel, foi ilusão? E ainda coloca uma segunda pergunta. Mas Deus permitiu que Jesus curasse cegos de nascença. Então, por que não podia fertilizar Maria sem bato sexual? A primeira questão, Maí, nós não conhecemos, eu vou botar um número alto aqui, 10% da mensagem evangélica. E quando eu digo nós aqui, nós de uma maneira geral encarnados. E tem uma passagem do Emmanuel que ele diz para o Chico que ele está fazendo um curso de Evangelho no espaço. Quando ele escreveu aquele Vinha de Luz, Caminho em Verdade e Vida, aqueles livrinhos dele. É um estudo que ele fazia lá no plano espiritual. E ele disse, Maí, o Emmanuel, disse para o Chico que quando se chegava lá no curso, nas aulas, ele se sentia como um crocodilo. Tal o nível de primitivismo que ele ainda se sentia diante de anjos iluminados. Portanto, Maí, fica muito difícil para nós dizer que foi uma ilusão. Não. Foi um simbolismo e não quer dizer, como dizemos aqui, que pureza, virgindade, seja apenas um imen, um pedacinho de pele. É muito mais que isso, amigo. Virgindade é de pensamento, é de ato, é de coração, é de sentimento. Isso é pureza. O resto, não. Com todo respeito, há quem pensa de maneira diferente. E se Deus podia fertilizar sem o ato sexual? Em princípio, Deus pode. Mas, tem algumas pessoas que dizem, para Deus nada é impossível. Eu digo, para Deus algumas coisas são impossíveis. Por exemplo, fazer o mal. Do bem, não pode sair mal. Ou iluminar você por automatismo. É impossível também. Sim, pois é. Ele não vai fazer. E, como ele disse que todos deveríamos ser submetidos à lei? E Jesus veio exatamente para nos mostrar como fazer? Questão 625 do livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem lá que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, como é que o modelo vai ser diferente? Como é que ele seria privilegiado? Eu não entendo assim, tá, Maí? Respeitando as pessoas que pensam diferente, mas eu não entendo assim. Tá bom? Um grande abraço para você e muito obrigado aí pela sua participação conosco. A Marisa, lá do Leblon, pergunta aqui, de Joma. O desencarne por acidente, doença ou assassinato já é previamente programado inexoravelmente ou pode haver alguma modificação na espiritualidade? Olha, não é inexoravelmente porque seria o karma. Sim. Se tivéssemos assim aqui um determinismo, um determinismo, não, não existe isso. Nós temos um planejamento, com certeza. Todas as reencarnações são planejadas para que a pessoa possa cumprir um roteiro. Agora, esse roteiro fica pelo livre-arbítrio. Se você tiver que perder uma mão, já tem até várias histórias nesse sentido. O Chico contava, você pode perder um dedo, perder sua unha. Sim, sim, claro. Depende do seu mérito, como você pode agravar também. Você pode agravar. Se você tiver que ter só uma gripe, aí você alterou, não agiu direito, você pode ter uma pneumonia, você pode ter um câncer. agora, as mortes provocadas pelo acidente, pelo caso de mortes violentas, são mortes, quase todas elas, ou muitas delas, são mortes kármicas. Pessoas com problemas de reparação. Não há a menor dúvida disso. Não é uma morte normal. A morte normal é aquela, é a extinção, o livro do Espírito diz isso com textura. O que é a morte? A morte é a extinção do princípio vital que anima o corpo somático. Por que é isso? Quando extingue essa energia que movimenta o nosso corpo, que é o princípio vital, aí a pessoa morre. Geralmente, através da idade ou através de algum decorrência de algum desajuste na energia. Agora, quando uma batida de carro, anda mais de 100 km por hora. Aí bate com o carro e morre. E vai dizer que isso é normal? Não é normal. Ou dirigindo o IBGE não é normal. Você provoca uma briga e atira no outro, outro atira em você e você morre. E é normal. Isso não é normal. Então, as mortes acidentais ou pela violência não são normais. E existem consequências ruins do outro lado da vida. O certo, o bom, o ético, é você morrer em cima de uma cama. É você simplesmente fechar os olhos morrer naturalmente. Morrer naturalmente. Exato. Morrer naturalmente. Não é. Eu falo, as pessoas não gostam, mas é verdade. Ah, não, mas porque fulano morreu. Não, não temos que calcular o carma, o destino das pessoas. O que temos que ver é o que não é normal. O próprio livro do Espírito diz, a morte é a extinção do princípio vital que anima o corpo somático. Perfeito. Pelo menos é assim que eu gostaria de morrer, não sei como morrer, mas eu gostaria, você também, todas as pessoas gostariam disso. Tá? É isso aí. Ô Marisa, quando a gente vem pra cá, a gente tem uma programação reencarnatória. Então, claro que, digamos, a espinha dorsal dessa programação. Os detalhes, as dantejolas, nós colocamos ou tiramos aqui. mas em princípio a gente tem uma programação. Isso pode ser alterado? Claro que pode. Por mim, pelo meu esforço, pelo meu trabalho e pelos espíritos que me ajudam a fazer isso. Se você quiser mais informação disso, tem um livro do Chico Xavier e do André Luiz chamado Obreiros da Vida Eterna onde eles vêm pra cá, eles, André Luiz e uma equipe espiritual vêm pra cá pra buscar pessoas que estão em fase de desencarnação, que estão em processo de desencarnação. Todo mundo ali pra desencarnar. Então, eles vêm buscar essas pessoas que são merecedoras desse amparo em função do trabalho delas. E tem uma, Marisa, que é até evangélica, ela é da Igreja Batista e eles vêm pra buscá-la e há um acontecimento lá que eles precisam prorrogar o prazo dessa senhora na Terra. A filha dessa senhora fica grávida, então é um espírito que está reencarnando, então eu não lembro de cabeça em detalhes. Há muito tempo que eu li o livro. Mas, de qualquer maneira, eles prorrogam o tempo dessa senhora na Terra, porque ela merecia. Ela tinha um trabalho importante na área da evangelização dentro da Igreja Batista. Então, é importante que nós estejamos com a nossa consciência tranquilos, eu estou fazendo o meu melhor. E aí, a hora que chegar a nossa hora, naturalmente, esperamos que desencarnemos aqui todos naturalmente, a gente vai sem problemas. Mas que pode ser prorrogado? Com toda certeza pode. Agora, entendendo, ninguém encarna para matar ninguém. Ah, levou um tiro, né? Estava previsto. Não, não necessariamente. Ele podia ter um câncer, podia ter uma outra doença qualquer, ia morrer com outra doença qualquer. Uma queda, enfim. Então, ninguém reencarna para dar tiro em ninguém, ninguém reencarna para matar ninguém, ninguém reencarna com esse compromisso. Senão, como disse o Djalma, seria um determinismo. E aí, essa coisa não acabaria nunca. Então, depois o outro vem, depois o outro vem, depois o outro vem, e nós ficaríamos sem sair desse local aqui. Mas o Fafé já colocou uma música aqui para me alertar, acabou o tempo, eu nem falei ainda. Isso é tão importante que na Bíblia tem o seguinte assim, Deus concede ao rei Zedequias 20 anos a mais. O profeta, pelo que ele ia morrer, não sei se você já falou dessa passagem de Bíblia, né? E ele então começa a orar, coloca saco de coisa, faz prece. Uma semana depois, o mesmo profeta, o Zé Ovat, concedeu mais 20 anos. Eu pedi mais 10. Vamos ver quanto ele nos concede. Mas nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, boa tarde. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. 2224-1060. Ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Strutio, produto rico em ômega 3, 6, 7, 9, vitamina A e E, na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Strutio Caixinha Verde é alimento natural sem conservantes. Ouça esse depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo, sou médico há 45 anos. Trabalho hoje na área de geriatria, de homeopatia, de nutrologia. Sou o único especialista em oncotermia da América Latina. Trouxe um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer. Nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos, uma vez que nós não produzimos. O nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa. Fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz. Porque ele contém também o óleo de avestruz, que é fundamental para a pele. Com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente, indico a todos os meus pacientes, até os pacientes com câncer. Porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg. Telefone 2589 1022, 2589 1022 ou através do nosso site. No próximo dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí 173, Pé Pequeno, em Niterói. Lá você encontrará venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho, 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e trinta minutos. Vocês voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E hoje estamos eu aqui e o nosso amigo Djalma Santos, já que a nossa Maria de Fátima não chegou. Nós ficamos aqui orando por ela, para que ela esteja bem, tudo esteja correndo bem com ela lá. E na semana que vem, na semana que vem, aí é o Pado que vem que está conosco. De qualquer maneira, ficamos aqui torcendo para a Fátima, onde quer que ela esteja. E agradecendo aqui os nossos amigos do Facebook, que são muitas pessoas participando. Aqui um abraço para todos eles. Para o Adil Ribeiro Bruno, para a Rose Gouveia Barroso, para a Neide Guimarães, para a Fátima Bruno, Ana Maria Ramos, mais quem aqui, Sandra de França também, Neide Carvalho, Michele Lima, Jorge Luiz do Carmo, lá da Pavona, não é, Jorge? Opa! Esse abraço para você. Companheiro. O Vinícius Gonçalves, Eloísa Helena Pereira Bernardo, a Vilma Lima, Jota Flávio Sampaio, também obrigado, Vilma Lima, já tinha falado aqui, a Michelle Lima, mas quem aqui, a Nina Rosa, Sônia França, Flávio Sampaio, Rita de Cássia de Souza, Elisângela Pimentel, Luiz Mendes, Patrícia Suíço, Cleide Machado, Ângela Martins, Aline Carvalho, Elisângela Pimentel, Elisabeth Cunha, Penha Marcena, Rita de Cássia, Rios Soares, Vanessa Rodrigues Barbosa, Penha Marcena, tinha falado, Cristina Alvim, Isolina Povil, Socorro Rocha e Cíntia Caruti, lá de São José do Rio Preto, São Paulo, grande abraço, Cíntia, Marlene Ribeiro, Sandra Neri, Rodrigo José Nascimento e depois a gente fala mais porque não dá para falar todos aqui, se não passaríamos o programa inteiro aqui citando, mas agradecemos todos, mesmo que não citemos aqui, agradecemos a cada um de vocês por participar conosco, tá bom? Grande abraço a todos vocês e voltando aqui as nossas questões, agora a Ana Cláudia, vizinha do Jorge Luiz, lá da Pavuna, ela diz aqui, Joma, tem um filho de 12 anos, ele faz a evangelização e é criado dentro da doutrina espírita, comecei a observar a vontade dele, a vontade dele ver através do celular alguns vídeos e desenhos impróprios, eu sei da mudança do corpo e das sensações novas, já conversei com ele algumas coisas, ainda não são adequadas para ele ver, gostaria de uma orientação de como lidar com essa situação de um garoto de 12 anos que quer ver coisas que não são apropriadas, segundo a Ana Cláudia, para que ele possa ver. Qual é a orientação que você pode dar em termos de doutrina espírita para a Ana Cláudia? O amor de mãe, com absoluta certeza o amor de mãe, tem que chamar para conversar, com calma, não adianta proibir, a proibição é muito ruim, porque quanto mais se proíbe, mais existe uma sensação de curiosidade, desperta ainda mais a curiosidade, a proibição desperta a curiosidade. Agora, se você conversar, normalmente, vai chegar uma hora que você vai poder ter conhecimento de tudo isso, na sua idade isso não é bom para você, não consta, existe uma idade limite para isso, a partir de 17, 18 anos, ou até a partir de 18 anos, na sua idade não é, e retirar, verificar se dentro de casa não tem, muitas vezes a gente quer proibir a criança, mas permanece dentro de casa com vídeos. Existem casais normais que têm vídeos proibidos dentro de casa, tem revistas proibidas dentro de casa, não vou citar o nome das revistas aqui, mas são revistas proibidas, que trazem um século expristo, por exemplo, ou então que falam de drogas, aliás, nem jornais que falam de violência a pessoa não deve estar dentro de casa. Eu nunca comprei esses jornais que têm, assim, essa placa inicial, a notícia inicial, logo através de violência, morreu tanto, bateu isso e aquilo, então temos que cortar tudo isso. Então o exemplo, se você tiver um exemplo bom dentro de casa e tiver moral, e você tem pra isso, eu tenho certeza que tem, senão você não estaria falando isso aí, você então conversa com ele amorosamente, senta do lado, coloca a cabeça dele no seu peito, e fala como mãe, né? Fala como mãe, pede, meu filho, ainda não está na hora, tenha calma, tenha paciência, use o seu celular pra outras coisas, pra se comunicar com os amigos, pra verificar os filmes, quer dizer, tem uma série de atrações, você pode ter atrações incríveis no celular, nos jogos também, né? Mas correr, fugir dessas sensações de prazer, não está na hora ainda, a pessoa não está preparada pra receber isso. E agora ele precisa tomar conhecimento de que ele não tem condições ainda, nem mesmo, de aurir o prazer através da... por causa da idade, a idade não permite isso. Perfeito. O Ana, o João foi muito feliz, o amor de mãe, lembrando aqui a carta de Pedro, é a segunda carta dele, ele escreve lá, o amor cobra a multidão dos nossos pecados. Então, é por aí. E talvez você possa ver com o seu filho, não todos, mas alguns desses vídeos, e explicar pra ele. Você vê um vídeo de violência, por exemplo, vê um vídeo de violência com ele, mas veja vocês dois juntos, não deixa ele ver sozinho. E comente, e converse sobre a utilidade daquilo, sobre o que aquilo ajudou, sobre o que aquilo foi bom pra alguém. E aí, você vai mostrar pra ele o que você gosta, o que você não gosta, como vê, como não vê, isso aí você pode ajudá-lo. Então, o Djalma foi muito feliz. Conversando, é que a gente se entende. Continue conversando, muito. A conversa sempre ajuda bastante. Tá bom? Ana Cláudia, um grande abraço pra você. E a Maria Beatriz, aqui de Olaria. Gostaria de saber qual o perfil daqueles que não mais reencarnarão na Terra. E se esse momento de turbulência em todos os pontos do planeta fazem parte dessa peneira seletiva que Jesus mencionou sobre a separação do joio e do trigo. Já estamos sendo selecionados? Beatriz, o perfil, seria muita pretensão nossa afirmar perfil. O que a gente pode dizer é, espíritos que estão implicitamente ou explicitamente voltados para o mal, dificilmente reencarnarão na Terra. Segundo aí os amigos espirituais, e tem até alguns livros que tratam disso, tratam de transição planetária, acho que o Djalma escreveu um, o Divaldo Franco, com o Manoel Filamento de Miranda, escreveu um outro livro também sobre transição planetária. Isso já está acontecendo há muito tempo. Então, já estamos sendo selecionados? Sim, já estamos nesse processo seletivo com toda certeza. Olha, o que temos que dizer é que não existe uma peneira, com absoluta certeza não. Cada um de per si vai se... Que vai se peneirar. Vai se peneirar com absoluta certeza. Então, essa seleção já está sendo realizada por cada pessoa. Desde que a pessoa, por exemplo, resolve mudar hábito, mudar tendência, mudar pendores, abandonar vícios, desejos, paixões, né? Se livrar dessas inferioridades, porque nós estamos vendo só a parte ruim, só a violência. Mas tem milhares de pessoas boas, né? Sim, claro, milhões, bilhões de pessoas boas. Nós temos pessoas praticando caridade, praticando solidariedade, compartilhamento por toda parte, né? Instituições, assim, que trabalham em benefício dos outros, né? O Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Sim, sim. Essa brinque também das crianças. Não podemos citar aqui dezenas ou centenas de entidades, viu? Que trabalham nesse sentido. Pessoas que estão ali, dando a vida. Lá, a Cruz Vermelha, na fronte da guerra, lá da artíria, né? Entrando no meio do combate para retirar feridos. Então, nós temos, assim, pessoas trabalhando em todos os setores da vida. E essas pessoas, algumas delas, como diz, tem uma parte do Emanuel que ele fala a respeito disso, que ele diz o seguinte, que isso aqui fosse um caldeirão, né? E desse caldeirão vai saindo uma fumaça espessa, que à medida que vai subindo, vai se separando, né? Algumas dessas partículas atingem o infinito. Então, nós somos nós, né? Esses que atingem o infinito. São aqueles que evoluíram. Agora, muitos ou milhares estão dentro do caldeirão ainda. Nem saíram de dentro do caldeirão, né? Não saíram de dentro do caldeirão. Então, cabe a cada um de per si lutar pela sua evolução. Lutar pelo seu aperfeiçoamento, pela sua iluminação. Não haverá automatismo. Deus não há aquela ideia de que Jesus vai vir para salvar as pessoas. Não existe isso. Nós, pelo menos, respeitamos. Mas nós não acreditamos nisso. Não acreditamos que Jesus possa vir e separar bode e ovelha coisa nenhuma. Cada um vai se separar. Cada um vai trabalhar por si. É, porque o próprio Cristo diz, né? A cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Segundo o seu trabalho. Não há mistério nisso aí. Exatamente. É cada um que tem que resolver o seu problema. O negócio não é saber o que os outros estão fazendo. É saber o que você está fazendo. É o que você está fazendo que é importante. Acabou de entrar aqui no Facebook o nosso Antônio de Pádua Barbosa. Opa! Obrigado, Pádua, pela sua audiência. Com saudade de você. Semana que vem aqui, hein, Pádua? É. E o Raimundo, lá em Niterói, pergunta se faz, se tem alguma diferença entre orar e rezar. Não, Raimundo. É só questão de etimologia, questão da nomenclatura das palavras. Orar, rezar, pedir isso. Não tem nenhuma diferença, né? Pelo menos no sentimento não deve ter. A gente precisa orar, rezar. É só uma questão de terminologia de cada religião aí, né? É, exatamente isso. Quer dizer, é uma similidade muito grande, uma coincidência muito grande. Existe em todas as religiões. Por exemplo, água fluidificada e água benta é a mesma coisa. Existe, exatamente. Passe mediúnica e joreica, aqui também é a mesma coisa. Água magnetizada em algum lugar. É a mesma coisa. Então, são determinadas particularidades que especificam simplesmente a mesma coisa. Um abraço para você. O Marcelo Cordeiro, lá de Pia Betá, faz uma questão aqui que é interessante para, especialmente para você, Djalma, que tem mais informações sobre a Bíblia. Ele diz, qual o sentido em que Jesus disse que todo pecado é perdoado aos homens, menos o pecado contra o Espírito Santo? Nesse caso, até sei que no texto original em hebraico, se não estou enganado, diz um Espírito Santo, não o Espírito Santo. Nesse caso, eu desde criança ouço dizer que é o Espírito de Deus. Por isso, não teremos perdão, nem aqui, nem no futuro, porque pecamos contra Deus? Não teremos perdão por causa disso? Olha, se Jesus pede, fala no seu Evangelho a respeito do perdão, que é até preferível que você não faça prece, não faça, não pratique, no caso, as oferendas, primeiro perdoa o Senhor e vá à casa do seu adversário, ora, se nós somos assim coagidos ou pelo menos assim estimulados a perdoar, Deus, que é o Pai de Tureza, então perdoa constantemente. Por que Deus não perdoaria? Então, essa ideia do pecado contra o Espírito Santo, não existe. Eu ainda não vi na Bíblia isso, mas eu não vi em texto nenhum Jesus falando isso. Pode ser que tenha lá nos dogmas da igreja oficial, tenha isso. Agora, eu não vi ainda Jesus em nenhum texto bíblico, Jesus afirmando que o pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado é sempre pecado, é ruim, é ruim, mas ele tem perdão, ele tem perdão. Precisamos ter em mente, Marcelo, que a gente não pode pegar, Marcelo e ouvintes, naturalmente, a gente não pode pegar uma frase e tirá-la do contexto. Se eu tirar qualquer parte de um texto do contexto, eu estou descontextualizando, eu estou adulterando. Eu não posso entender o ensino de Jesus pegando uma frase. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Está escrito lá no Evangelho. Mas precisamos entender que o idioma que Jesus falava era muito pobre. Uma palavra tinha N significados, como camelo e corda. Daí o camelo não passar no fundo da agulha. Era só uma corda grossa. Ou era uma corda que era feita de pelo de camelo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas literalidades do Evangelho. A letra mata, afirma lá o evangelista João. O espírito, a mensagem, a ideia, o ensinamento é que é importante. Então, não vamos nos apegar muito à letra. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, ele fala de perdão milhares de vezes. Ele está sempre recomendando perdão. Eu montei um seminário sobre perdão em função desse ensinamento de Jesus. E hoje a ciência comprovando a importância do perdão. Então, é claro que nós seremos perdoados, sim. Porque aí eu posso pegar outra frase de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, a menos que eu não me considere ovelha. Mas eu sou, eu me considero como tal. Eu me considero uma ovelha. Ainda meio fora do rebanho, ainda trismalhada, ainda meio perdida. Mas sim, sou uma ovelha. E ele diz que haveria mais alegria no pastor de encontrar uma ovelha perdida do que aquelas outras 99 que ficaram no aprisco. Então, Marcelo, vamos ampliar esse conhecimento de Jesus para a gente não ficar restrito a uma frase, a uma palavra, a um versículo. Aí nós não vamos realmente entender o ensinamento de Jesus. Aí não vai fazer sentido. E haveria também, se você me permite, haveria um contraste do homem com Deus. Quer dizer, você é insinuado, é aconselhado a perdoar e Deus que aconselha não perdoa. Não perdoa, pois é. Existe isso. Exatamente. Exemplo em cima. Exemplo começa em casa, né? Em casa, com certeza. Então, tem que começar por Deus. A Cláudia Trindade, lá de Saquarema, diz aqui Estou com um problema familiar, em que meu pai está maltratando a sua irmã, a tia da Cláudia. Já tentei ajudá-la de todas as formas, sem sucesso. Gostaria de meu conselho, pois escutei uma palestra cujo tema era o tempo de Deus E eu espero que o tempo de Deus, ou continuo interferindo, não, eu espero o tempo de Deus ou continuo interferindo nessa situação. Cláudia, nós não somos injustiçados. Nós cometemos injustiça. Eu posso ser injusto. Mas o outro não é injustiçado. Porque cada um de nós, acabei de falar aqui, recebe segundo as suas obras. Cada um de nós tem que colher aquilo que plantar. É claro que se você puder continuar ajudando a sua tia, e ajudando principalmente o seu pai, porque por incrível que pareça, nessa relação aí, o seu pai é o agressor, segundo você, ele é mais doente do que a agredida. Ele está mais necessitado do que a pessoa que ele está agredindo. Então, ele efetivamente está doente. E ele precisa de ajuda. Se você puder ajudá-lo, continuar ajudando, ótimo. Mas, entenda que você tem limites. Você não pode ultrapassar limites. Entenda que você é impotente para algumas coisas. Então, quando você se sente impotente para alguma coisa, isso aqui eu não posso mais fazer. Lembra lá da oração da serenidade? Que pede forças para superar o que pode, resignação para aceitar o que não pode. e sabedoria para separar uma coisa da outra, eu acho que é por aí. Tá bom, Cláudio? Alguma coisa que você dizia para a Cláudia, a respeito da... É que ela deve continuar, você focou muito, deve continuar ajudando o pai, e o tempo de Deus é aquele problema. Deus não tem pressa. Essa é a verdade, não tem pressa. Você tem que continuar trabalhando e contar com o custo do tempo. Ele não vai melhorar de uma hora para a outra. Ele não vai deixar de tratar ela mal de uma hora para a outra. Mas se você insistir no bem, se você der provas de que você realmente o ama, que ama também a sua tia, só o amor resolve essa parada. Essa parada é resolvida com amor. Amar os dois. Não é só quem é agredido, não. Tem que amar também quem agride, né? Porque como você muito bem focou, é mais doente do que é... Sim, sim. Com certeza. É um enfermo. É um enfermo da alma. Está agredindo uma parenta, está agredindo uma irmã. Isso é algo ruim. Agora, se você mostrar que o seu amor é maior do que a violência dele, aí você vai conquistar isso. Agora, também não é de uma hora para a outra. A gente foca muito nisso. Não é de uma hora para a outra. Aí é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Deus não tem pressa. Ele aguarda que as coisas se acalmem, que você se acalme, e que você possa crescer com isso. Porque haverá um crescimento de todas as partes. Você vai crescer espiritualmente porque está ajudando. E eles vão crescer espiritualmente porque vão abandonar a violência. É. À medida que eles abandonaram a violência, e estarão melhorando e estarão crescendo. Vinícius, lá do Irajá, manda um abraço para você aqui. Diz que a humildade e amor está com saudade de você. Bom, estou à disposição. Estou à disposição. Eu só não posso me oferecer. Eu me chamo eu vou. É. Diz aqui. O que a doutrina espírita diz sobre a herança genética nos membros da família de doenças, como o câncer, por exemplo? Vinícius, nós entendemos que o Espírito tem aquilo que precisa. E se ele precisa de uma dificuldade, me permita aqui o termo, dentro do nosso nível de conhecimento, ele vai procurar uma família, ele vai reencarnar numa família que tenha a possibilidade de criar para ele aquela dificuldade. num livro do André Luiz, chamado Missionários da Luz, o André Luiz e o Chico Xavier, onde tem um processo lá de reencarnação, tem um departamento de reencarnação, onde tem até uma senhora que vai lá, antes de reencarnar, diz, ah não, esse seio está muito farto. Diminua esse seio. Ela queria um seio menor. Não, eu preciso de uma perna mais curta que a outra. Então, ela já está programando, respondendo também àquela nossa ouvinte aqui da programação reencarnatória, e está programado isso. Eu vou renascer com uma perna mais curta, porque eu preciso disso. E se eu precisar de uma doença genética, eu vou reencarnar naturalmente numa família que tenha aquele gen e que eu possa herdar. Entendo assim, tá, Vinícius? Não vejo outra maneira. É assim que diz o bom senso que nos chama a razão da doutrina espírita. Alguma coisa a acrescentar aí? Eu só queria acrescentar o seguinte, que as nossas enfermidades físicas e mentais são atrações, com certeza. São atrações, né? Nós atraímos, ou não só de vidas passadas, ou até da vida atual. Então, é muito comum a pessoa reencarnar com deficiências físicas, deficiências mentais, porque em outras vidas procederam erroneamente, quer dizer, de lapidar os recursos, né, que foram doados por Deus. E aí a própria pessoa, como você bem focou, pede para vir numa situação dessa, quer dizer. Não há, assim, um castigo por parte de Deus, não há um determinismo obrigando a pessoa a vir cega. A pessoa pede a falta da visão, pede a falta da fala, da audição, pede a paraplegia, a tetaplegia, como forma, como única forma, essa que é a grande verdade, de corrigir defeitos, defeitos da alma, defeitos do espírito, né? E muitos voltam conformados, alguns se rebelam depois de estar aqui, né? Mas a grande maioria se conforma porque realmente foi um desejo da pessoa. E por último, aqui, estamos fechando o tempo, a Maísa lá do Campinho, ela discorda do seu Djalma quando diz que nós não escolhemos os nossos pais. Escolhemos os nossos pais na programação reencarnatória. Pelo menos, já ouvi falar disso em algumas situações. Maísa, quando a gente fala aqui que não escolhe, é uma maneira generalizada. Nós entendemos que antes de reencarnar, já falamos aqui hoje isso, temos uma programação reencarnatória. Então, eu escolho, mas não aqui, eu escolho lá. Quando eu estou lá, eu escolho quem, dentro até dessa herança genética que eu estou falando aqui agora, eu preciso de uma doença genética. Então, eu não posso ter um pai saudável. Eu tenho que ter um pai que tenha aquele gen que vai me transmitir. E aí, essa escolha é feita, mas é feita normalmente pelos nossos amigos espirituais. Quando a gente diz que a gente não escolhe, é porque nós ainda temos muito pouca evolução para escolher, saber o que é melhor para nós. E precisamos dessa ajuda. Então, os amigos espirituais nos ajudam nesse processo. Lembre-se que o Djalma mencionou aqui há algum tempo, que nós escolhemos aqui o marido, a esposa. Essa é uma escolha consciente. Eu faço aqui hoje, acordado. Eu sei, eu escolhi. Agora, a escolha dos meus pais, por exemplo, eu tenho dúvida se eu escolhi. Pode ser que eu tenha muita necessidade daquilo e não tenha tido consciência para escolher, e aí fui escolhido. Ainda existem espíritos que são compulsados. Compulsados. Se for muito endividado, não tem quanto a escolher. Sim, exatamente. Algumas reencarnações são compulsórias. Eu não escolho nem reencarnar. Você vai reencarnar. Aí eles escolhem tudo para mim. Jogado, encontro, é um útero, né? Exatamente. Então, tudo isso, Maísa, vai muito em função do nosso estágio evolutivo. O dia que pudermos escolher, meu pai, minha mãe, vou ter saúde, vou fazer isso e aquilo, isso é porque eu já tenho um discernimento um pouco maior do que normalmente temos. Eu até brinquei com você o seguinte, aí eu ia escolher o Chico, para ser meu pai. Agora, aqui você namora, você flerta, namora, fica noiva, casa, quer dizer, existe um processo aqui gradativo até chegar ao casamento. Agora, depois, aí eu até brinquei, justamente aquilo que você escolhe é que não dá certo. Então, a gente tem que ter... Porque nós não sabemos escolher ainda. É, tem que ter esse discernimento para entender que nós ainda temos grandes dificuldades evolutivas e, por isso, precisamos de toda essa ajuda. Tá bom, Maísa? Muito obrigado aí pela sua ajuda. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Hoje, o Djalma aqui, muito obrigado pela sua participação. Agradeço pelo seu trabalho. Pelos seus saberes. Ao Fabrício ali na técnica, obrigado. O Fafê, o Caio lá na câmera, obrigado também. Nosso amigo Santucci também. A Cheilinha lá no telefone. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro.